Olá amigos do Esporte a Motor, até agora houve duas corridas, ou seja, tem muito chão pela frente, mas já temos a indicação de que Ferrari e Red Bull estarão na luta pelo título e que o duelo do ano deverá ser entre Charles Leclerc e Max Verstappen, dois rivais ferrenhos desde o tempo de meninos correndo de kart. Agora vamos para o terceiro GP do ano neste retorno da Austrália ao calendário depois de dois anos de ausência forçada pela pandemia do Covid-19. Vamos falar deste país fantástico, da vibrante cidade de Melbourne e da pista com a alteração feita no traçado que deve torná-la bem mais veloz. Estamos começando mais um pré-GP com o apoio do Petronas Sintium com tecnologia Cooltech e também do BRB, o Banco de Brasília. De cara a gente já sabe que as novas regras deixaram mesmo os carros mais equilibrados. Ferrari e Red Bull saíram na frente, mas equipes como Alpine, Haas e Alfa Romeo vieram fortes para a abertura do Mundial. Sabemos também que a Alfa Tauri poderia estar entre elas se os seus pilotos Gasly e Tsunoda tivessem tido mais sorte. E a Mercedes, apesar de ter conquistado um pódio ocasional no Bahrein, tem um duro desafio pela frente para voltar a ser uma equipe vencedora. Pela primeira vez vamos falar da Austrália aqui no nosso já tradicional pré-GP, porque o país ficou fora do calendário nos dois últimos anos. Em 2020 seria o primeiro GP da temporada, bem no meio do estouro de casos de Covid-19, e mesmo com pilotos de equipes já no Albert Park, ingressos vendidos e a torcida esperando os carros entrarem na pista para o primeiro treino da sexta-feira, o GP foi cancelado. Em 2021, os organizadores preferiram não fazer a corrida por sua própria opção. A Austrália foi um dos países mais rigorosos no controle da pandemia, ao ponto de muitos australianos que residiam em outros países ficarem meses sem poder voltar para ver os familiares. Inclusive Daniel Ricardo, que várias vezes lamentou isso publicamente. Agora com a situação mais controlada, enfim, foi possível realizar o GP. O nome Austrália vem do latim australis, por causa de sua localização austral, ou seja, no sul do globo terrestre. Descoberta por holandeses em 1606 e reivindicada pelos britânicos em 1770, a Austrália começou a ser colonizada oito anos depois, em 1778. E vejam que curioso, os britânicos usaram o país como uma colônia penal. Os prisioneiros com mais de sete anos de pena, que antes eram enviados para os Estados Unidos, depois da independência dos norte-americanos em 1776, passaram a ser enviados para a Austrália, então considerada um fim de mundo. A fundação da Austrália como país aconteceu em 1º de janeiro de 1901 e, diferentemente de outras colônias, teve um desenvolvimento grande e rápido que lhe permitiu alcançar o status de país de primeiro mundo. Avançado tecnologicamente, com uma indústria forte e uma importância cultural muito grande, a Austrália é um país marcado por excelentes indicadores, como o oitavo maior índice de desenvolvimento humano do mundo. E a expectativa de vida de 83 anos, enquanto no Brasil, por exemplo, esse número é de 75 anos. Aliás, 75% de sua população de 25 milhões de habitantes tem ascendência europeia. É um país comercialmente muito forte e o maior produtor de minério de ferro, opala e bauxita, que é o minério do alumínio, no mundo. O segundo maior produtor de ouro, manganês e chumbo. É também o segundo maior exportador de cavão mineral do planeta. A mineração é uma das principais fontes do PIB australiano. A capital australiana é Camberra e não Sidney, como muita gente pensa. A razão é estratégica. Por estar localizada longe da costa litorânea, Camberra foi escolhida por estar menos sujeita a bombardeios em períodos de guerra. Camberra é a oitava cidade mais populosa da Austrália, mas ainda assim com apenas 400 mil habitantes. Sidney, por outro lado, é a principal cidade com quase 5 milhões e meio de habitantes. Não é a capital como muita gente pensava, mas é de longe a mais visitada pelos turistas. O Grande Prêmio da Austrália é um dos mais tradicionais da Fórmula 1. está na 36ª edição de uma história que começou em 1985 em Adelaide, um circuito de rua, e o vencedor foi Keck Rosberg de Williams, depois de uma disputa acirrada com Ayrton Senna, com a Lotus Preta, que caiu numa armadilha de Keck e perdeu o bico ao tocar a traseira da Williams. Ayrton, que não gostava muito do Keck, passou a considerá-lo seu maior rival, e com ele era assim, de quem ele não gostava na pista, tornava-se inimigo também fora da pista. Até então o GP da Austrália tinha assim um clima meio festivo, por ser a etapa final da temporada, na maioria das vezes o título já estava definido, e quando os pilotos chegavam ao país, era um clima de festa. Mas a 2ª edição, em 1986, foi uma disputa de título das mais apertadas e surpreendentes de todos os tempos. Era o auge da Guerra Interna da Williams, que tinha o melhor carro do ano, mas deixou o duelo entre Nelson Piquet e Nigel Mansell correr solto. Um estouro espetacular do pneu de Mansell em plena reta levou a equipe a chamar Nelson Piquet, que então era líder da corrida, para uma troca de pneu, temendo que acontecesse o mesmo no carro do brasileiro. Resultado. O título acabou caindo no colo de Alain Prost, que venceu a corrida com 4 segundos de vantagem para Piquet, ou seja, Piquet teve ainda uma grande recuperação depois de entrar no box, trocar o pneu, o que na época não era comum. O que aconteceria com o pneu do carro de Piquet se ele não tivesse parado, ninguém vai jamais saber. Mas ele me contou que foi a Goodyear, a fabricante do pneu, que recomendou para Williams a troca dos pneus do carro dele também. Com medo, né, de algum acidente mais forte. Em 1994, Adelaide também assistiu a uma decisão histórica. A disputa era entre Michael Schumacher e Damon Hill. Quem chegasse na frente seria o campeão. Ambos buscavam seu primeiro título e o alemão tinha um ponto à frente do inglês. Quase no final da corrida, Schumacher cometeu um erro, bateu de lado no guarda-reio, mas quando ele viu que o inglês vinha logo atrás para tomar a liderança, fez um jeito de voltar para o meio da pista e jogou a sua Benetton para cima da Williams de Damon Hill. Schumacher ficou na barreira de pneus e Hill, com a suspensão avariada, foi para o boxe, mas bastou uma olhada rápida dos mecânicos para perceber que o carro já não tinha condições de continuar. Schumacher só ficou sabendo disso através de um fiscal de pista que cochichou no ouvido dele e que o avisou do que tinha acontecido e imediatamente começou a comemorar. Foi o primeiro e mais controverso dos sete títulos do alemão. Adelaide recebeu a Fórmula 1 pela última vez em 1995 e quase foi palco de uma tragédia. O finlandês Mika Hakkinen bateu muito forte com a McLaren no treino de sexta-feira após um estouro de pneu. No impacto contra a barreira de pneus, o finlandês bateu a cabeça, o que causou fratura de crânio, hemorragia interna e bloqueio das vias aéreas. O rápido socorro, feito pela equipe do Dr. Sid Watkins, salvou a vida de Hakkinen, que ficou em coma induzido inicialmente e passou dois meses no hospital. Recuperado, Hakkinen foi bicampeão mundial em 98 e 99. Depois de 11 edições, a partir de 96, o GP trocou as ruas de Adelaide por uma pista construída dentro do Albert Park e usando também algumas poucas ruas da redondeza. A cidade de Melbourne, maior e bem mais bonita, fica a 700 quilômetros de Adelaide. Era, então, a estreia do canadense Jacques Villeneuve como companheiro de Rio na Williams e ele fez a pole position. Era o primeiro caso de uma pole na corrida de estreia desde o argentino Carlos Reutemann, em 72, ter conseguido isso na Argentina. E apenas o sexto caso na história. E o último até hoje. Na corrida, aconteceu o violento acidente de Martin Brando logo na primeira volta. O carro Jordan se partiu ao meio e, incrível, Brando saiu ileso. De lá pra cá, foram 24 edições do GP australiano em Melbourne. E o maior vencedor ainda é Michael Schumacher, com quatro vitórias. Sebastian Vettel e Jenson Button venceram três vezes. David Kutter, Lewis Hampton e Nico Rosberg, duas vezes cada. Melbourne é uma cidade espetacular. É a segunda mais populosa da Austrália e importante centro cultural, esportivo e econômico do país. O local é um paraíso para os amantes dos esportes. É a sede do Australian Open, o torneio de Grand Slam que abre a temporada internacional de tênis. Tem também importantes torneios de cricket, rugby e as corridas de cavalos. Entre 2010 e 2017, foi sucessivamente eleita como a melhor cidade do mundo para se viver. Eu, particularmente, acho isso. Melbourne tem o maior sistema de bondes do mundo fora da Europa, com linhas que somam mais de 250 quilômetros. O Albert Park, onde anualmente é montada a pista para o GP da Austrália, tem 3,2 quilômetros quadrados. É o dobro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Até 2019, o traçado tinha 5.279 metros. E, desde o ano passado, a organização do GP trabalhou em grandes obras de melhorias do circuito, com algumas mudanças no layout da pista. A mais importante delas foi no S, que formava as curvas 9 e 10. Antes, uma sequência de baixa velocidade, agora virou trecho de aceleração plena, devendo alcançar 330 quilômetros por hora. A curva 6 também ficou mais rápida. O contorno à direita ficou 7 metros e meio mais largo. Os pilotos deverão fazer essa curva a 70 quilômetros por hora a mais do que na versão anterior. Outras curvas que ficaram mais largas foram a primeira do circuito, que ganhou 2 metros e meio para a tangência à direita, a curva 3, 4 metros, e também as curvas 11 e 13. São mudanças para criar mais oportunidades de ultrapassagem, e o circuito se tornou bem mais rápido. Até o pit lane também está 2 metros mais largo. E mais uma novidade que demonstra o quanto a Fórmula 1 queria aumentar a média de velocidade do GP da Austrália. Será a primeira corrida com 4 zonas de ativação da asa móvel. Um recorde. E esses trechos são a reta dos boxes, o trecho entre as curvas 2 e 3, entre as curvas 8 e 9, e em seguida entre a 10 e a 11. A opção da Pirelli para Melbourne difere das duas etapas anteriores, não só nos compostos, mas também na ordem de escolha. Normalmente os três tipos seguem uma sequência. Foi assim no Bahrein, com os pneus C1, C2 e C3, os três tipos mais duros, e na Arábia Saudita, com o C2, C3 e C4, um grau mais macio. Para o GP da Austrália, a Pirelli inovou, embora já tenha feito isso em algumas poucas corridas nos dois últimos anos. Os pilotos terão os compostos C2, C3 e C5. Do C3, pula para o C5, que é o mais macio de todos. Em 2019, a prova foi disputada com C3, C4 e C5, e para 2020, que não aconteceu, os pneus escolhidos eram C2, C3 e C4. Com o segundo lugar na Arábia Saudita, Charles Leclerc aumentou de 8 para 12 pontos a sua vantagem na liderança sobre o companheiro Carlos Sainz, que ainda é vice-líder. São 45 pontos de Leclerc contra 33 do espanhol. Mesmo com a vitória em Jeddah, Max Verstappen, que tinha zerado no Bahrein, está em terceiro no campeonato com 25 pontos, 8 atrás de Sainz. O pontinho conquistado por Hamilton, com o décimo lugar na Arábia, aquele resultado ocasional, jogou o inglês do terceiro para o quinto lugar na tabela, com 16 pontos. O heptacampeão agora está 6 pontos atrás do novo companheiro de equipe, George Brussel, e apenas 2 à frente de Esteban Ocon, da Alpine. Poliposition e quarto colocado na Arábia, Sérgio Pérez agora surge entre os 10 primeiros. É o sétimo com 12 pontos, mesmo número de Kevin Magnussen, a grande surpresa desse início de campeonato. Valtteri Bottas com 8 e Lando Norris com 6, fecham os 10 primeiros. Como era de se esperar, a ordem da tabela de construtores também mudou bastante do Bahrein para a Arábia Saudita. Até a liderança da Ferrari mudou. De 17 pontos de vantagem sobre a Mercedes AMG Petronas, os italianos agora estão 40 pontos à frente. 78 a 38 é o placar. A recuperação da Red Bull já põe em risco a vice-liderança da Mercedes, oito vezes campeã do mundo. A diferença agora é de apenas um ponto. Enquanto isso, a Alpine se consolida em quarto com 16 pontos. A Haas, que começou muito bem, continua bem, mas cai de terceiro para quinto com 12 pontos. A Alfa Romeo vai de quarto para sexto com 9. A Alfa Tauri soma 8. E a McLaren, que apesar de estar longe do que era no ano passado, pontuou pela primeira vez com Lando Norris e é a oitava colocada com 6 pontos. Aston Martin e Williams seguem ainda sem marcar ponto. Sebastian Vettel, enfim, vai fazer a sua estreia na temporada 2022. Depois de passar as duas primeiras etapas, cumprindo quarentena por ter sido infectado com o Covid-19, o tetracampeão retorna ao cockpit da Aston Martin. Quem correu no carro nas duas primeiras provas foi o também alemão Nico Huckenberg. Depois de muito tempo, vamos voltar a agitar a madrugada do fã de esporte a motor. Tudo acontece de madrugada. Atenção para os horários. O primeiro treino de sexta acontece à meia-noite de quinta e entramos no ar daqui a pouco, às 11h45. E o segundo já às três da manhã de sexta. O Bandspot transmite os treinos livres sempre a partir de 15 minutos antes da abertura dos boxes. O terceiro treino livre de sábado na Austrália começa meia-noite de sexta aqui no Brasil. E a classificação às três da madrugada, de sexta para sábado, com transmissão já pela Bandi, TV aberta. Entramos no ar meia hora antes. A largada da corrida acontece às duas da madrugada, de sábado para domingo, pela Bandi, mas já estaremos falando de Fórmula 1 uma hora antes da largada. Até agora, no duelo entre Verstappen e Leclerc, o placar é de um a um. Quem vai desempatar esse jogo? Temos pela frente uma madrugada de velocidade para tirar essa dúvida. Obrigado a todos pela companhia de sempre. Nos vemos na tela do Bandspot e da Bandi. Lembrando que na segunda-feira temos o tradicional Batendo Roda com o Rubinho Barrichello, falando sobre tudo o que rolar no GP em Melbourne. Amigos, muito obrigado, gratidão a todos e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí